A data pode até não existir no calendário, mas quem trabalha no comércio já sabe. 26 de dezembro é o dia internacional das trocas. Em Blumenau, foi o que muita gente fez neste sábado de manhã. É que ficou pequeno. Porque ficou pequenininho pra ela. Não ficou certinho no corpo. Todos os anos é assim. No primeiro dia de lojas abertas após o Natal, os consumidores saem às ruas para trocar aquele presente que não serviu, que está estragado ou que não gostou. E a primeira coisa que a gente pensa é que esta é uma péssima data para os comerciantes. Mas é aí que a gente se engana. É porque esta é também uma ótima oportunidade para vender e lucrar. Nesta loja da Rua 15 de novembro, das 9 às 10 da manhã, foram realizadas duas vendas e quatro trocas. Mas, mesmo assim, o saldo é positivo. Geralmente, a troca na Verde vai dar um lucro. Ela nunca vai dar despesa, porque sempre vai trazer ou o mesmo valor da peça, ou geralmente vai trocar por um maior valor. Então, a gente nunca vai sair no prejuízo. A troca sempre vai acarretar um pouco de lucro para a loja. Além disso, quem entra aqui pode acabar levando uma peça a mais, né? Exatamente. Vai olhar as novidades que a gente tem, lançamentos e tal, e até mesmo as promoções que a gente vai ter dentro da loja. Então, isso vai acarretar um certo lucro para a loja também. Esta loja de roupas masculinas também abriu neste sábado. E o movimento surpreendeu. Surpreendeu, porque tem bastante compras e muitas trocas também. Que geralmente sempre dizem que dia 26 é só para troca. Não, e está vendendo razoavelmente bem.